Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor E nada o pode deter Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor E nada o pode deter Com sua mão Cura e levanta Ajuda o fraco E abate o mais forte Salva Dia da sua tristeza Que enche o de alegria eterna Exaltai ao nosso Deus Adorai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus Porque Ele é Santo Santo Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor E nada o pode deter Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor E nada o pode deter Com sua mão Cura e levanta Ajuda o fraco E abate o mais forte Salva o Senhor Salva no dia No dia da sua tristeza Que enche o de alegria eterna Exaltai ao nosso Deus Adorai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus Que Ele é Santo Exaltai ao nosso Deus Adorai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus Que Ele é Santo E louvai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus Porque Ele é Santo Santo E louvai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus E louvai ao nosso Deus A CIDADE NO BRASIL